Família, vou mostrar pra vocês aqui, porque já faz aqui mais de quatro dias que eu recebi aqui essa compra que eu fiz do aniversário do Theo Samuel, só que família, essa, eu não sei se fala assim, kit provençal, é a forma que eu conheço pra fazer a decoração da festa do Theo Samuel, quem tá acompanhando aí o canal da família Mello sabe que meu filho, dia 10 de abril, vai fazer dois aninhos e eu fiz algumas pesquisas de decoração, porque aqui no Rio de Janeiro tem Pegmonte, ou seja, nós pegamos com a pessoa e nós mesmo temos que devolver, então isso gera custo, porque tem um valor que você aluga, não é caro, dependendo do kit que você for alugar, você consegue alugar por até 100 reais, mas tem o frete, geralmente o frete é 60, 80 reais, ou seja, eu teria que pagar um pouquinho mais, ou seja, não é caro, mas ia me dar muito trabalho no dia, eu já tenho que resolver algumas coisas, ainda ter que parar pra ir na cada pessoa, pra pegar esse Pegmonte, então o que que eu pensei, eu prefiro comprar, porque até mesmo tendo uma outra festa, tem como emprestar, ou até mesmo aqui mesmo, fazer uma festa pra nós, aqui em casa, então eu achei bem interessante, família, o que eu comprei aqui, família, custou exatamente 200 reais, contando com frete, e eu não comprei só isso não, família, isso aqui é um painel, ele tá desmontado, que meu marido, claro, vai ter que depois montar aqui, mas não é difícil não, é mesmo pra ficar essa parte, ela fica em cima dessa parte, ela fica comprida. Comprei essa escadinha, só custou 30 reais, eu comprei separadamente, família, essa aqui, ela tá desmontada, é só encaixar essas prateleiras aqui, aqui você pode colocar lembrancinha, o que você quiser colocar, aqui por exemplo, eu tô querendo comprar maçã do amor, então, por exemplo, aí a pessoa pode colocar aqui maçã do amor, aquela sacolinha pra dar de lembrancinha pras crianças, aqui embaixo pode colocar algum não doce, ou seja, vai da imaginação aí, é, da pessoa que está montando aqui a decoração. Então é isso, família, então por enquanto é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês aí da festinha, dos preparativos, da festa do Theo Samuel. Então, estou contando os dias aqui, e em breve aí vocês irão saber também, conhecer aí o salão que eu aluguei, que é muito bonitinho. A família, não sai daí não, daqui a pouco nós voltamos, até daqui a pouco. Pra vocês aqui, ontem choveu bastante no domingo, então o tempo tá bem esquisito, está bem fechado, então, ainda bem que eu tenho aqui essa área pequena, na varanda, pelo menos eu tenho, pra deixar secando roupa, porque quem não tem uma área coberta aqui nesse momento, com certeza, aí a roupa não seca. e vocês se lembram? Da planta que eu mostrei pra vocês Estava ali na pia Que eu tirei aqui de um galho Aqui na frente de casa Tem um pé aí dessa planta E a minha cunhada passou pra mim Que eu deveria deixar Na água por uns 3, 4 dias Então eu fiz esse processo E até comentei com vocês Se desse certo eu ia mostrar Então família, deu super certo Acho que depois de uma semana Que eu fiz esse processo Não me lembro bem Mas foi poucos dias Que eu coloquei aqui Inclusive família, eu achei que nem ia dar certo Porque esse jarro aqui É um jarro que embaixo Ele não tem aqueles furos pra descer a água É um jarro fechado Então eu achei que não ia dar certo Mas eu estou sem jarro aqui E esse aqui é o único que eu tinha pra colocar Então família Essa planta aqui é muito bonita Vou mostrar de perto Ela tem uns riscos E também a folha dela está bem saudável Está bem verdinha Parece até de plástico essa planta Então família Deu certo A amiga de vez em quando Ela dá aí uma sugestão Porque ela entende bem de planta Agora eu não entendo não Não entendo bem pouco família Então é isso Como ela está linda Está maravilhosa a família Então Está super ultra aprovado O bebê da mamãe O bebê da mamãe ainda está dormindo Sendo que ele é um dos primeiros a acordar Quando dá umas sete horas Sete e pouca O bebê acorda E vai acordar Se ele acordar Porque eu estou falando alto E ele está ouvindo Virou pro outro lado Família O bebê da mamãe Está de pijama Essa coisa linda de mamãe Família Eu sei que o senhor Mostra ele no canal Sempre pergunta pelo Theo Samuel O príncipe da mamãe Então Vou deixar aqui O príncipe em mim Família Que ele está cansado Tadinho Trabalhou muito ontem Está exausto Meu bebê Então vou deixar ele aqui Família Daqui a pouco Eu volto a falar com vocês Até daqui a pouco Família Voltei aqui Sem make Aqui Já é quase 10 horas da noite Eu comecei a gravar Para vocês Acho que foi um dia atrás Só que eu não consegui Continuar gravando Para mostrar para vocês Aqui um pouquinho Da nossa rotina Rotina aqui da família Mello E hoje É que eu vou finalizar Com vocês aqui Esse vlog Mas antes de finalizar Eu vou mostrar Para vocês aqui Um pouquinho Das comprinhas Que meu marido fez Porque eu não sei vocês Mas eu acho que alguém Aí no canal Que acompanha O canal da família Mello Comentou Que nem sempre Faz compra do mês Às vezes faz compras De 15, 15 dias Assim Foi isso que eu entendi Alguém Falar aí No comentário Porque Nós Aqui em casa Família Não faz nem muitos dias Que nós fizemos A compra do mês Mas toda semana Tem que comprar legumes Tem verdura Para até o Samuel E para a gente também Porque temos que nos alimentar bem Até mesmo Para ter uma saúde melhor Nós não podemos Comer coisas Que faz mal Ou seja Até podemos comer Mas é bom evitar Então Nós estamos nos alimentando Graças a Deus Melhor Então Vamos parar de conversação Vou continuar aqui Mostrando para vocês Aqui nessa noite Que eu estou gravando para vocês Um pouquinho aqui Dessas comprinhas abençoadas Não sai daí não Fica com a família Mela Até o final Eu vou mostrar para vocês aqui Antes de mostrar as comprinhas Essa flor Meu marido me deu ontem Hoje estou gravando para vocês Dia 9 de março Ontem Dia 8 de março Foi o dia internacional da mulher Até deixei a mensagem Para vocês Desse dia especial Para nós Na verdade todos os dias Nem dia específico E ele trouxe para mim Com carinho Nem sempre ele faz Essa surpresa Família Ou seja Bem singela Essa flor Mas com certeza Ele me deu de coração Então deixei aqui Na água Essa florzinha Então aqui mostrando para vocês Como eu disse Toda semana praticamente Nós temos que repor aqui Não somente Aqui legumes e frutas Mas também Gulosema Para tomarmos café Família Então tem esse bolo aqui Meu marido sempre compra Que é sabor milho verde Ele sempre compra de Fubá com goiabada Aqui Esse pão doce É uma delícia Família É um pão bem A massa bem fininha Esse biscoito aqui Família Piraquia Leite maltado Eu conheço como Biscoito da vaquinha Coloca aí no comentário Se você também conhece Como biscoito da vaquinha Ele é bem antigo Desde pequena Que tem aqui Esse biscoito Família Eu também adoro Esse biscoito aqui Aqui tem meu pão integral Sempre tem E aqui Bisnaguinha Para Théo Samuel também Mas se não tiver bisnaguinha Théo Samuel também come Pão de forma também Que ele adora Família Como eu já mostrei Para vocês aí Nos vlogs anteriores Família Dando um giro Para cá Meu marido Comprou Pimentão Tomate Cenoura Cebola Alho Morango E batatinha Que o Théo Samuel adora Também purê de batata Batata frita Agora eu vou mostrar Para vocês também As frutas E levanta a mão aí Quem gosta de uma fruteira Recheada Porque graças a Deus A nossa está bem recheada Graças a Deus E que nunca venha Faltar na nossa mesa Nem na mesa de vocês Que estão assistindo aí O canal da Família Mello Aqui família Tem laranja O tamanho da laranja Enorme Aqui mamão também Grande Aqui a tangerina Uma delícia Adoro tangerina Banana E aqui para finalizar Tem uma manga Gigantesca Não sei se é manga espada Essa daqui Acho que é manga espada Família Eu acho Não tenho certeza E Théo Samuel adora Suco da fruta Théo Samuel é chique Chique no último Então é isso família Graças a Deus Está bem abençoada Aqui a fruteira E antes de finalizar o vídeo Eu vou mostrar Théo Samuel Por que família Deixa eu contar para vocês aqui Théo Samuel está dormindo cedo Calma aí Não sai daí não família Daqui a pouco eu volto A falar com vocês Até daqui a pouco Família Estou aqui no quarto Para mostrar Théo Samuel Mostrar para vocês Como que ele dorme Não vou nem fazer Muito barulho não Ih família Ele acordou Deixa eu colocar ele Para deitar Família Théo Samuel Agora está com o costume De dormir Umas 6 horas 18 horas E ele se deixar Dorme até o outro dia Família Então Samuel está assim Está muito cansadinho Eu nem coloquei o pijama nele Família Mas eu tinha dado banho nele Ele comeu Escovei o dentinho dele E ele está dormindo bem cedo Família Esse menininho abençoado E fez muita bagunça hoje Fez malcriação como sempre Fez pirraça Mas é fase Não é família Graças a Deus Está com saúde Isso que importa Então vou mostrar para vocês Aqui o anjinho da mamãe Com a pepeta na boca Só dormindo Com o popozinho para cima Que coisa linda família Coisa linda da mamãe Papai do céu Deu para mamãe e papai O amor da nossa vida família Essa coisa rica de mamãe Xené 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 Até daqui a pouco Já volto a falar com vocês Sai daí não Por aqui Já estou com sono Não reparem O meu olho de sono Família Então espero que vocês tenham gostado Aqui desse vlog Que eu comecei aí Iniciei Mas consegui terminar Somente aí No outro dia Espero que vocês tenham gostado Não esqueça aí De deixar o like Para ajudar aí o canal Do Família Mello Assistir o vídeo até o final Inclusive também os anúncios Família Que é os anúncios Que vai ajudar a Família Mello Receber aí o pagamento Do Youtube Então que Deus possa realizar O sonho de vocês Deus possa guardar E os proteger de todo o mal Não esqueça de se inscrever no canal E volte sempre aqui no canal Da Família Mello Aguardo vocês aqui Um beijo No coração de vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau